O outro lado da vida Eu viverei como eu crei Vou despedir deste mundo E lá no céu entrarei Do outro lado da vida No céu irei descansar Da em um adeus este mundo Vou conhecer Jeová Quando estiver Do outro lado da vida Terei a grande vitória Um novo plano vem voar E o sol parar E a lua não vai brilhar Do outro lado da vida Jesus vem dominar Quando eu fechar os meus olhos Com Cristo eu estarei Terei a grande certeza No lindo céu irei Do outro lado da vida Não tem denominação Lá viverá um só povo De amor e paz e perdão Quando estiver Do outro lado da vida Do outro lado da vida Terei a grande vitória Um novo plano em voar Se o sol parar Se o sol parar A lua não vai brilhar Do outro lado da vida Jesus vem dominar A lua não vai brilhar